Sabe quando você sente falta de uma roupa que te representa? Uma moda fluida que mostra a tua vibração? A gente sentia demais essa necessidade. A gente precisava de uma nova forma de auto-expressão. Foi aí que surgiu a Santo Daime. Há 10 anos, trabalhamos criando um estilo que represente você. Nossas roupas têm muita textura, estampas, tecidos esvoaçantes e ombros caídos. Não é nada conservador. Buscamos nos rebelar contra a cultura certinha e tensa, mas sem se alienar da vida cotidiana. Você pode ser confortável e bem vestida para todas as ocasiões. A moda dominante é sua liberdade, a sua expressão. A moda é uma forma de comunicação com o mundo e o que estamos dizendo com a Santo Daime é deixe-se fluir, permita-se ser livre, vibre com o ambiente. Santo Daime é conforto com propósito, é descontraído com estilo. Experimente!